Aí tu entra no Rainha, grava o primeiro trabalho ali, aquela agudeira tudo, e quando é que foi a... Eu não sei se foi antes ou foi quando tu tava no Rainha, aquela questão do ídolos, que tu acabou indo lá pra cima. Então, ali foi mais ou menos nessa mesma época aí, que nós tocavamos no Gigante do Vale Nasceço no domingo, né? E aí, cara, é uma época que a gente tá meio confuso com a cabeça, que cê não sabe bem o que é Piazzotti. Ah, eu tô aqui, mas se me pintar outra coisa boa, também vou, e aí você meio que não... E eu digo, cara, eu nunca fui nesses programas, e vou me arriscar. E fui. E chegando lá na fila, caô o furacão, tava na fila, o Edinho, que até passou mais pra frente, um monte de conhecido lá. E daí eram etapas, né? Então, foi cinco dias, eu passei três dias, fui passando. O que que eu fazia? Eu tocava no Gigante, até umas cinco, pouco da manhã, sem dormir, sete e pouco da manhã, tinha que tá ali pra fazer audição. E ficava. Três dias, eu aguentei assim. Acredito. E aí, nesse dia ali, que foi ali, que foi o, ó, agora se passar daqui, vai a São Paulo. Aí, lá no programa. Era o último tirão que subiu. E aí, foi onde eles filmaram, foi até bom se tocar. Eu nunca me defendi sobre esse vídeo, que depois acabou viralizando, a galera postou antes e depois, né? Sim, eu vi agora que isso. Pô, tá louco. Interessante isso aí. Mas ali, Daniel, é uma montagem, né, cara? Tipo, o cara, ele não falou aquilo ali pra mim. Ele falou pra uma outra pessoa, mas fizeram a montagem, sabe como é que é a TV? Eles têm que ter audiência. Então, daqui a pouco, ele pegou, ó, esse aqui até que não tá tão ruim, mas não tá bom. Sim. Vamos botar a fala do suplo, vamos botar em cima desse cara. Porque eu lembro perfeitamente que pra mim, não foi pra mim que ele falou aquilo ali, né? Eu levei, um deles me deu sim e dois me deu não. Por isso que eu saí. Mas isso que foi falado, aquele coisa lá, não foi especificamente pra mim. Mas viralizou e tá tudo certo, né, cara? Lá, tipo, depois postaram também, na época. E aí aconteceu isso. Foi cinco dias direto e eu tocava, sem dormir, lá e fui querer cantar uma música do Zezé de Camargo lá nas Grimpa. Também foi uma horrível, né, cara? Pra você cantar sozinho já é difícil. E aí cantar ali sem segunda voz. E os cabeças do programa te olhando, né? Ah, cara, e na época que eu, que nem eu te falei, eu sabia que eu ainda era bem verdão, sabe? Sim. Porque eu tinha muito que aprender. Foi também com 19, 18, 19 aquilo ali também? Foi na mesma época, quando eu quase, que eu tava entrando no Rainha e foi aquela época lá. Pra ver a gana que tu tava, que tu tava te atirando. Onde deu a abertura, eu tô indo.